Música Trime, é sensório Trime, é sensório Trime, é sensório Pouro e gás e pú 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 Câmara seca, recorre Bola toda e cor Viva queda, acaba Dils Huro e gás e pú Bebe, bebe, eu não beijo Música 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 Esse é só o crime Origazipo 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 Turca pêta de balbora Que rica-ra-me Não vale o rei É o larra-me Cali-vo de alta Turca pêta de balbora Que rica-ra-me E que que não pode gostar da lada Não há nada que eu colo alto da lada E da te guarda que a mahala E da te guarda que a mahala E da te guarda que a mahala E te libera e te libera e te libera Morte alcal que leva Morte alcal que leva